Vamos lá, agora sim, Gerson, vamos testar o seu áudio aí, meu amigo. Bom dia! Bom dia pra vocês, Gerson. Agora, se você esteja me escutando aí, o problema é o áudio mais rápido. E a gente falava aí sobre a situação do incêndio, né, como é que tá essa situação do incêndio lá no Pantanal, e também a chegada de um reforço para o combate ao fogo lá na região pantaneira. A gente só lamenta que esse avião que foi enviado quando a gente teve o período mais crítico das chamas no Pantanal. Bom, então somente após 30 dias de combate intenso do fogo lá no Pantanal, e quando os focos de incêndio agora nos últimos dias começaram a diminuir por conta das condições climáticas, por conta da chegada da frente fria, nós tivemos então o avião, a chegada do avião da Itaer para combate a incêndios florestais. O KC-390, que chegou em Corumbá nesta manhã, tá? De acordo com a Embraer, a aeronave será estreada no Pantanal e tem estrutura para despejar até 12 mil litros de fogo lá. O abastecimento do combate às chamas poderá ser feito no município de Corumbá, ao contrário do que ocorreu em 2020, quando a aeronave, ela tinha que ser abastecida em Campo Grande e fica a 400 quilômetros de distância na região de Corumbá, na região da Itaer para os incêndios no momento. O positivo é que isso representa uma maior agilidade nesse combate ao fogo, tá? Trazendo agora atualizações sobre o bioma nesta sexta-feira, agora há 595 focos de calor ativos no Pantanal. A gente veio aí de alguns dias, dos tempos mais críticos, onde nós tínhamos aí, pelo menos por dia, 4 mil focos de calor ativos e agora, após a chegada dessa noite fria, após a atuação do Corpo de Bombeiros e Brigadistas que estão atuando nesse combate, voluntários também, nós temos agora 595 focos ativos no Pantanal. Então, a gente vê aí uma diminuição muito importante, né? Está prevista para essa sexta-feira também a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros de outros estados que estão a caminho para auxiliar nesse combate ao fogo, tá? Ao menos 42 agentes do Distrito Federal e 40 do Rio Grande do Sul estão a caminho aqui na região Pantaneira. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que enviou esses agentes para a nacional. Bom, nós temos também uma visita do governo federal nesta manhã lá, tá? E eles chegaram pela manhã e essa visita continua. Os ministros chegaram logo pela manhã lá em Pumbá e realizaram, então, o sobrevoo à região Pantaneira e também seguem agora para a visita das instalações do prédio do povo do Ibama, do Corpo de Bombeiros. A gente pensa agora por lá, aguarda uma comitiva que vai ser realizada com eles e entre os integrantes, então, dessa comitiva do governo federal que estão lá e está a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit e também o secretário executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Walter Ribeiro de Lula. E essa é a comitiva do governo federal que está por lá, junto com o governador Eduardo Rio e demais autoridades também do Estado. Então, realizaram o sobrevoo, agora visita a base do prévio fogo do Ibama e, então, eles vão fazer essa coletiva de imprensa com os jornalistas que estão por lá. A gente tem o nosso correspondente, o que é a TVN, o que vai informar aqui é o jornalista do César e vai trazer essa atualização para nós após essa coletiva e a gente continua levando informações para vocês aí em Três Lagoas. Lembrando, quem quiser saber das atualizações, é só ficar de olho lá no nosso portal. É isso aí, me acerte, Isael. Certo, Gerson. Inclusive, tem previsão de chuva lá para a região oeste, com essa frente fria que está chegando, já avança pelo Estado. A gente torce que realmente ela caia com força no Pantanal. Obrigado, meu amigo. Um ótimo final de semana para vocês. A gente se vê na segunda-feira. Até a segunda-feira, Isael. Um ótimo final de semana para vocês aí em Três Lagoas.